Oi, boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa continua subindo a quase 1,5% impactado pelas altas nas ações de maior peso. O dólar também sobe, cotado a R$ 4,73. E entre os destaques, a Vale, que na semana passada despencou, começou o dia em alta de mais de 2,5% depois que a China lançou as tão esperadas medidas de estímulo para a economia. O país lançou programas para expandir o crédito e o consumo. E não foi só isso que tem impactado para o desempenho positivo da Vale, não, viu? Os futuros minérios de ferro na Ásia também fecharam no azul hoje. Já os papéis da Petrobras batem mais de 4,5% depois que a estatal detalhou a nova política de dividendos na última sexta-feira, depois do fechamento do mercado. A Petrobras vai reduzir o pagamento para pelo menos 45% do seu fluxo de caixa livre, abaixo dos atuais 60%. Os analistas do JP Morgan escreveram que a redução de dividendos já era esperada e sustenta a visão positiva sobre a remuneração. Para analistas do Credit Suisse, a empresa está mantendo o alinhamento de interesses entre os acionistas e o governo. E a Dexco também está entre os destaques hoje. De pano de fundo, a companhia divulga o balanço na quarta-feira à noite. E os investidores, claro, estão na expectativa para a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, do COPOM, que pode marcar o início da queda da taxa Selic. A reunião que começa amanhã, mas a decisão sai mesmo na quarta-feira. O mercado espera um corte de pelo menos 0,25% na Selic, depois do BC manter a taxa em 13,75% por um ano. Já existe aí uma parcela de investidores apostando em um corte mais agressivo de 0,5 ponto percentual. O que está precificado mesmo nesse momento é que a queda vai sim acontecer nessa reunião de agosto. A gente lembra que o último resultado da prévia da inflação, o IPCA 15, mostrou uma deflação de 0,07% no mês de julho, inclusive com o núcleo da inflação caindo mais do que o esperado. Outro detalhe da reunião do COPOM é que vai ser a primeira com a participação de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, os dois indicados pelo governo Lula, pelo presidente Lula, para compor a diretoria do Banco Central. E a Argentina anunciou pela manhã que vai pagar parte da dívida com o FMI sem usar as escassas reservas de dólares do país. Notícia que é destaque no nosso site da CNN Brasil. O governo argentino precisa pagar cerca de 2,7 bilhões de dólares agora no fim de junho, de julho, na verdade, como uma parte de uma reestruturação do passivo que mantém com o fundo. Em pronunciamento, o ministro da Economia, Sérgio Massa, informou que o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, acertou esse empréstimo de 1 bilhão de dólares ao país. 20 das 21 nações que compõem a instituição deram esse aval para a transação. E ainda segundo o ministro, o restante da dívida vai ser pago com iuans liberados por meio de uma operação de swap cambial com o Banco do Povo da China. Às 10 para 6 da tarde eu volto com a última edição do CNN Mercado e você fica agora com o CNN 360, com a Raquel Landim e a Tainá Falcão. Uma boa tarde e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho